O que ela não tem, meu Deus, é compaixão, é a mulata. Vamos levar, olha, essa mulata quando samba, é no chão só. Quando todo o seu corpo se balança, é no chão só. Eu abordei meu coração quando se agita, grita o quita, mas eu já dei no chão de compasso, não trazendo. Eta samba, caia pra cá, caia pra lá, caia pra cá, caia pra lá. Eta samba, caia pra cá, caia pra lá. Mexe com as cadeiras mulatas, teu requebrado me maltrata. ğangravei, tudo bem, sobre a língua pra cá, caia pra cá, caia pra cá. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Pensa que este sanguinho é feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só E essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você E eis aqui, este sanguinho é feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só E essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanto a gente existe por aí, fala tanto e não diz nada ou quase nada Já lá eu tive feito listado e no final não sobrou nada, não deu nem nada Mas eu voltei pra minha nota, como eu volto, volto, volto pra você Eu vou contar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, ré, mi, plá, sol, lá, si, dó Fica sempre sem nenhuma e fique numa nota só Eis aqui, este sanguinho é feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só E essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você I took a risk chowel, eficiente que� versão alguma é É que eu disse pra minha nota só Não, eu arrumo, acho que eu vou contar É SHA IMPORTANÇO Eu só tenho uma dúvida Eu só tenho um neurons Malandro, olha eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro, eu sei que você tem se ligado ao fato De ser capoeira, moleque e mulato Perdido no mundo, morrido de amor